Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Como eu estou dizendo para você em todos os vídeos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Clica, inscreva-se e você já estará inscrito no meu canal. Assim você vai me ajudar a levar a Palavra de Deus a muito mais pessoas. Quanto mais inscrito, mais alcance é da Palavra de Deus. Vamos continuar em 2 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 11. Para quem tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual faz, que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração, glorifiquem a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com Ele e para com todos. A administração do serviço. Então, muitas pessoas na igreja recebem cestas básicas, recebem algo das empresas e Ele nem sabe como consumir aquilo. Mas também não tira para ajudar a ninguém. Às vezes o pastor na igreja, as campanhas da igreja pedem ajuda, mas Ele por um mero descuidado, Ele não leva nada na igreja. Ele não leva, não contribui, não ajuda. E aí fica complicado a palavra de Deus quando diz que se vê alguém com fome ajuda, se vê alguém necessitado, devemos ajudar. Porque nós levarmos só palavras no público, ficar pregando, Deus é contigo, Deus é contigo e Deus vai te trazer vitória, é bom. Mas não é o suficiente. A suficiência do Evangelho está no estender a nossa mão, no cooperar com as pessoas. A suficiência do Evangelho está em amarmos o próximo. Jesus, todas as vezes, aonde Ele chegava, Ele ajudava as pessoas o máximo que Ele podia. E hoje nós dizemos que Jesus é bom, que Jesus enriquece, que Jesus faz isso e aquilo outro. Mas quando é para sair de nós alguma coisa para o próximo, aí esse Jesus, Ele já não nos enriquece. Esse Jesus, Ele já não nos dá. Já prestou atenção nisso? Nós temos medo de dar, porque achamos que nunca mais iremos conquistar. Nós pregamos que Jesus dá para os outros, mas quando é para sair de nós, nós não conseguimos tirar de nós e entregar as pessoas que precisam. Então, meu querido, precisamos confiar mais no Deus que servimos. Precisamos acreditar no Jesus que pregamos. Precisamos confiar, por fé, nesse Jesus que nós anunciamos que Ele é dono do ouro e da prata, que Ele faz e acontece. Então, se você está vendo alguém necessitado, não hesita, ajuda imediatamente, porque mais rápido virá a tua bênção. Mais rápido você conquistará o que você precisa, o que você quer do reino de Deus. Esta é a sua palavra.